Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com mais um do NBA 2K18 e dessa vez eu estou aqui com uma gameplay oficial, um gameplay que vazou, quer dizer, estou vazando várias gameplays, né? Do NBA 2K18. Estou aqui com o Lakers All Time, os melhores jogadores da história do Lakers contra os melhores jogadores da história do Thunder barra Supersonics, né? Porque tem jogadores que foram do Seattle Supersonics. Vamos ver essa gameplay aí, lembrando pra vocês que o jogo vai ser lançado no dia 19 de setembro, né? Pra quem comprou na pré-venda vai poder jogar no dia 15 e a demo vai ser lançada agora nessa sexta-feira, dia 8, beleza? Vai ter vários vídeos no canal da demo, muitas coisas ainda vai rolar de informação. Então olha aí a entrada do 2K18 e essa gameplay, não sei o que estou jogando, tá galera? Eu peguei essa gameplay no YouTube aí. São dois caras, né? Um jogando contra o outro, não é a máquina que está controlando não, né? Então vai dar pra gente ver legal aí como que os jogadores estão se comportando. Peyton Camp, os jogadores aí que eram do Seattle Supersonics. Olha o Kevin Durant aí com a camisa do... Olha o arremesso. Deu ar, o arremesso do Kevin Durant, rebote ofensivo. Rei Allen, olha o arremesso já caindo. Eu vou voltar algumas vezes em algumas jogadas, tá galera? Com o seu ver se for uma jogada interessante pra gente comentar. Então é interessante da gente comentar aqui essa gameplay é porque eu não estou jogando, então vai dar pra prestar atenção em tudo que está acontecendo, né? Olha o Ash. Meu Deus, um monstro, né? Esse é o time do Lakers, cara. Vai ser impossível de ganhar, né? Olha o Ash, por aqui, ó. Vamos prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Nos dribles, na movimentação. Não só a movimentação do cara que está controlando, mas também dos jogadores que a máquina está controlando. Olha, tem agora esse Down the Armor aí, né? Na hora do replay. A movimentação em si eu estou gostando muito. Está bem fluida mesmo, não está baseada em animação como eles prometeram, né? Então está bem mais livre. Olha o Kobe Bryant. Deu o ar. Olha o fadeaway do Kobe. Quero muito que o meu jogador do Mike Carrey faça esse fadeaway aí. Muito, cara. Muito mesmo. Então são dois caras, como eu falei, que estão jogando um contra o outro, então dá pra gente ter uma noção de... Tu viu quando ele for bater o lance livre ali? Olha lá, ó. Dá um pause aqui. Olha lá, quando ele bate o lance livre, aparece ali o release do lance livre e a chance da bola cair, ó. Nesse caso está 0%. Então ele vai errar, né? É, ele errou. Quase foi airball. Bacana, né? Então de vez em quando eu vou dando uns pauses assim pra comentar alguma coisa legal que eu achar no gameplay. Ó, o cara muito contestado. Cara, eu estou gostando muito do arremesso, falar a verdade pra vocês. Olha, olha o Kevin Durant. Olha o arremesso do Kevin Durant não caiu. Eu estou gostando muito do arremesso porque eu estou vendo que o arremesso está realmente responsivo. O que significa responsivo? Olha o Kobe. Olha o Kobe. Olha isso, cara. Olha o Kobe! Kobe! Quase foi, Andy One. Deixa eu voltar isso aqui. Só pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui sem estragar o gameplay pra vocês. Acho que eu não consigo, né? Eu já fiz merda? Deixa eu ver. É, não estou conseguindo voltar, não. Por algum motivo, acho que eu voltei aqui. Beleza. Olha aí, olha o Kobe, ó. Se liga. Olha o Kobe. Olha como é que está responsivo o dribbler. Olha como é que está liso. Está leve, né? Não está preso na animação. O que é estar preso na animação que eu tanto falo, galera? No meu gameplay, vocês podem notar. Quando o cara vai driblar normalmente, ele fica preso numa parede invisível, né? Do marcador, tá ligado? O marcador fica tipo dentro de um... Sei lá, de um bloqueio que não deixa você fazer as animações, entendeu? Se você encostar no seu defensor, já era, né? Olha o drible, ó. Olha lá, ele passou tranquilo, não ficou preso. Olha aí, ó. Olha como é que está mais responsivo. Está mais... Está respondendo melhor os comandos, né? Eu estou gostando bastante do que eu estou vendo, né? Claro que jogando... Olha ali, pirulito roubado com Shaquille O'Neal. É claro que jogando, vai... Eu vou ter uma outra sensação. Só que, vou falar para vocês que eu estou gostando do que eu estou vendo. Estou gostando bastante. Abdu Jabá, Kobe Bryant, meu Deus, cara. Esse é o time do Lakers, olha aí, cara. Esse é o time do Lakers, está uma apelação, né, mano? Olha o Kevin Durant. Olha, também outra coisa que eu ia comentar para vocês, né? Eu vou lembrando aqui. Olha o Kevin Durant, ó. Olha, foi para o drible. O fake dele. Olha como o fake dele está lindo, mano. Vocês viram isso? Está muito igual a ele. Ó, vamos ver. Se liga, fake. Aquela, olha aquela... Meu Deus, essa cesta do Durant é braba, né, mano? Essa cesta do Durant é braba, velho. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha como é... É muito igual, velho. Ficou muito igual esse lance, ó. Ó, fake. Uma perna só. Ficou muito foda esse movimento do Durant. Ficou bem igual, né? Outra coisa que eu deixei para comentar aqui, quando eu tivesse um gameplay melhor em HD e pá, é sobre o corpo, né? O físico, que é uma coisa que a gente queria que mudasse muito. E aparentemente, realmente mudou, cara. Você vê os jogadores que são... Olha o arremesso, deu o ar, o rebote. Olha o Ray Allen. Vocês viram o Ray Allen? Sexta para três, mas o detalhe aqui dessa cesta, ó. Olha aqui, ó. Ó, vai ter o arremesso do Payton. Olha o Ray Allen lá dentro, camisa 34. Olha ele se ajeitando na linha para receber, olha lá, ó. Olha isso, como é que está bem inteligente essa inteligência... Bem inteligente essa inteligência? Ok. Bem inteligente a CPU, né? Tá ligado? Os jogadores que a CPU está controlando. Olha o Ray Allen. Então, eu estava falando do físico. Seguinte, você vê que os jogadores realmente não estão muito fortes, né? Por exemplo, o Kevin Durant não está tão magrelo. Olha a diferença do Shaquille O'Neal lá. Olha o Shaquille O'Neal, cara. Olha isso. Como ele está monstro. Realmente dá para ver a diferença física dos jogadores, né? Olha o Kevin Durant, ó. Se liga. Jogada individual do Durant. Olha. Daí? Para três. Kevin Durant. Vamos voltar aqui para ver no detalhe. Sempre legal ver essas jogadas no detalhe assim. Olha o Kevin Durant. Acima do Abdul Jabá, hein, mano? Olha, ninguém marcou, né? Estou para o arremesso. Mais uma vez, eu estou gostando demais do arremesso. Parece que não vai estar... A menos que, embora possa acontecer de, depois de algumas semanas, ter... Olha ali, olha o bloco. Bloco do Kevin Durant no Abdul Jabá, hein? Onde está o seu Deus? Embora que, depois de algumas semanas, pode haver algumas atualizações e acabar piorando o arremesso. Eu espero que não aconteça isso, mas isso é bem possível, né? Pode acontecer, sim. Então, olha aí, ó. Vamos dar uma olhada aí em mais detalhes, né? Já falei que eu estou gostando do drible, do físico, do jogo. E tem outras coisas que eu só vou realmente conseguir perceber. Olha lá, o cara usando o comando de voz, né? Tem outras coisas que eu só vou conseguir perceber quando eu estiver jogando, né? Não tem jeito. Aí eu vou ter que pegar mesmo para jogar, né? Tipo, contato físico, algumas jogadas especiais, assim, que só dá para ver fazendo, tá ligado? Então, talvez, quando eu pegar o jogo, eu tenha mais respostas para vocês, beleza? Então, agora está o banco aí. Enquadra Chamberlain no banco, ou dos Lakers, cara. Olha esse time dos Lakers, né, mano? Baylor, caralho, esse time é foda. Olha a jogada no posto, acabou errando ali. E é legal, né, como eu falei no começo, é que quando tem um jogador humano contra humano, né? Dá para a gente ver legal as tomadas de decisões, né? Não é algo que é demorado, como é quando você joga contra uma CPU, né? Pelo menos, aparentemente. Olha, a marcação é um jogo no posto, olha o físico. Olha, foi para o drible, hein? Olha que jogada linda, hein? Vamos botar isso aqui, porque a jogada no posto é uma coisa que a gente tem que apreciar sempre que der, né? Olha lá, contra o Chamberlain, né? Não é contra qualquer um, não, ó. Balançou, caiu no drible, e aí ele foi para a bandeja. Excelente. Tem uma coisa que eu também ainda não falei nesse vídeo, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, temos um pouquinho de tempo, é o fato da iluminação, da ambientação, né, cara? Eu estou achando que está bem legal, hein? Algumas arenas que eu tenho visto, está bem legal mesmo a ambientação assim do game no modo geral. Estou gostando bastante. Olha lá a jogada, olha isso, cara, como o cara está brigando nos rebotes, né? Ofensivos. Ai, acabou errando ali o arremesso. Bom, galera, eu já vou ficando por aqui já, é mesmo uma gameplay bem curtinha aí, de oito minutinhos, né? Não tem muito que a gente ver. São algumas coisas assim bem legais que a gente vai vendo. O jogo vai ter a demo aí, ó, daqui a dois dias, não sei quando eu vou postar esse vídeo aqui, daqui a dois, um dia no máximo. Então a gente vai poder jogar bastante, eu vou poder falar muito para vocês do Prelude, né? Somente para os consoles da nova geração, Playstation 4 e Xbox One, beleza? Então a gente vai poder aí falar muito do game, valeu? Eu já vou ficando por aqui já, não esqueçam de fazer aquela avaliação, o que você está achando, cara? Algumas coisas legais que vocês viram na gameplay, olha aí o Kevin Durant. Outras coisas que de repente eu deixei passar, é sempre importante você deixar o seu comentário, valeu? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo, valeu. Fui!